E chegou o meu novo aparelho Samsung Galaxy A54 5G. Versão com 256GB de memória, mais 8GB de memória RAM. Eu paguei nele R$ 2.319 no próprio site da Samsung. E ele vem com o combo de proteção completa, proteção da tela. É um seguro que a Samsung oferece. Eu comprei esse aparelho pensando em trocar pelo meu Galaxy S20 FE. Porém, bora ver se ele vai atender todas as minhas necessidades. O aparelho vem com o processador da Samsung, o Exynos 1380. Sua tela é de 6.4 polegadas Super AMOLED Full HD Plus de 120 Hz. E a bateria do aparelho é de 5.000 mAh. Nesse vídeo vou estar fazendo um comparativo para vocês de câmera contra o meu Galaxy S20 FE. É bom que vai dar para mim analisar depois se vai valer ou não a pena a troca do meu S20 FE para o Galaxy A54. E eu também quero saber a opinião de vocês. Deixem no comentário para ver qual teve a melhor qualidade na gravação de vídeo e nas fotos. Vou passar as configurações da câmera do A54. Ele possui três câmeras. A principal é de 50 megapixels, mais uma de 12 e outra de 5 mega. E uma coisa que vai fazer falta para mim no Galaxy A54 é a gravação em 4K a 60 fps. Ele só grava a Full HD a 60. Já o Galaxy S20 FE consegue gravar vídeos em 4K a 60 fps. E o primeiro vídeo é com o Galaxy A54, gravando em 4K a 60 fps. Rapaz, quando eu abri a câmera, galera, eu fiquei espantado com a qualidade. Achei muito linda. Já já vou estar colocando o Galaxy S20 FE. Olha só. A imagem está muito linda. Olha o zoom. Vai até 10 vezes em gravação de vídeo. E o A54 não tem câmera de zoom ótica dedicado para zoom. Só o S20 FE. Pronto. Agora eu vou mudar para o S20 FE. Perceba a diferença na qualidade. Olha só. Pessoal, e eu já vi que a qualidade da câmera do S20 FE, ela fica mais real. A do A54, ela deixa as cores mais brancas. Isso é ruim ou é bom? Para você que não edita vídeo, é bom. Mas para quem vai editar, não é bom, pessoal. Olha só a qualidade da câmera de zoom. Lembrando que o S20 FE tem câmera de zoom ótico de 3X. Rapaz, achei a qualidade do S20 FE melhor. Olha só. O A54 versus o S20 FE. Agora é um pequeno comparativo de fotos. Primeiro com o A54, câmera principal. S20 FE agora. Perceba a diferença na qualidade. Meu amigo, a do S20 FE. Para mim, está melhor. E para você? Agora a câmera de 2X do A54. Zoom digital. Agora zoom ótico 3X do S20 FE. Bora começar os testes no Galaxy A54 5G. Carreguei o aparelho até 100% e realizei o teste no AnTuTu. Ele gastou 1% no teste que tem duração de 10 minutos. Olha aqui, ele gastou 1%. Pontuação na tela. Aqui, pessoal, já vou ativar o contador de FPS. Eu não vou usar DPI. Está a padrão que vem no aparelho. 384. E aqui está o GPU Watch. Só ativar aqui. Ele vai aparecer na tela. E agora é só abrir o Free Fire normal. Já estamos aqui no lobby. Para começo de conversa, baixei as skins todas. Sensibilidade na tela. Gráfico tudo ultra. E a vibração ativada. Para mim, a vibração só tinha no Free Fire Max. Agora tem no Free Fire normal. Isso é muito bom para quem joga sem fone de ouvido. E olha só. 60 quadros aqui no lobby. Com tudo ativado. Vamos puxar aquela ranqueada aqui. 41 segundos. E olha isso, pessoal. Sem DPI nenhuma. Olha só. Sua batalha, seu estilo. Sua batalha, seu estilo. Sua batalha, seu estilo. Vamos lá. Vamos, vamos lá. Opa, dá pra reviver Opa Bora galera, agora eu vou vazar dali pra me gravar o vídeo Senão não sai vídeo não, meu parceiro Olha a taxa de quadro, quem tá reparando aí? Agora que eu vim olhar aqui, que não tá em 60, meu amigo Será que tem algum arminho aqui pra mim? E já cá em cima de um lootzinho assim, top E 900 moedas, sim Opa, meu pequeno gafanhoto Calma aí, calma aí Não é assim não Esse cara é doido, né? Mandar um capa, um tiro e vem igual um desesperado E aí Double kill. Bora reviver O negócio ali tá tenso, meu parceiro Será que dá pra não cair no meu loot, velho? Dá não, meu parceiro 3 quilos, 23 vivos Pegar uma lojinha ali, top O aparelho não está cravado em 60 quadros Rapaz, essas coisas na tela aqui atrapalham enxergar, meu amigo Bora fazer a festa aqui, meu K3, gelo, gelo, gelo E a tributada aqui, ó Quase morri, velho Morri pro outro E bora conferir como que ficou a bateria do A54 Depois de realizar o teste no AnTuTu E de jogar Free Fire Bateria, uso da bateria Olha só 15% o Free Fire gastou durante 1 hora e 32 minutos Tempo de tela ligada aqui em cima, ó 1 hora e 50, quase 2 horas Restou 70% Ele gastou 30% de bateria em 2 horas de tela ligada E o local onde eu estou gravando, galera, está quente Acima de 30 graus Eu não liguei ventilador e nem ar-condicionado Por causa do áudio, senão ia ficar feio Por isso que o aparelho, galera, deu umas travadas no Free Fire Porque ele estava esquentando Não é o aparelho que esquenta E sim o ambiente que eu estou Tá quente, galera Eu tô suando aqui Aparelho muito bom, galera Desempenho Tela linda Câmera boa Sensacional Quando esse aparelho baixar o preço aí Vale muito a pena a compra do A54 A54